A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se você quiser, pode até acender uma vela branca durante a oração e ofereça ao anjo da guarda da pessoa amada e peça para ele ficar doce, carinhoso e te procurar. Você que me acompanha, gratidão. Que Deus abençoe sempre sua vida. Você que é novo, peço que se inscreva e ative as notificações. Ó bendito Santo Antônio, és o mais gentil de todos os santos. Com toda a minha fé e sinceridade de meu coração, venho pedir e implorar a volta de, nome da pessoa, nos ajude a encontrar o brilho que tinha na nossa relação. Santo Antônio, que possui amor e bondade, tu que tens sido escolhido para interceder por nós, venho te suplicar desesperadamente para escutar minhas súplicas. Sinta a honestidade dessas palavras e atenda o meu pedido. Que venha a se entregar de corpo e alma. Que só tenha olhos para mim e que sinta desejo e atração apenas pelo meu corpo. Santo Antônio bendito, te rogo para que acenda a chama da paixão em nossos corações. Que nome da pessoa, sinta o desejo de estar ao meu lado, que ele anseie por mim. Santo Antônio, te rogo para que o preencha de saudades e o faça retornar desejoso de partilhar uma nova caminhada comigo. Que assim seja, que a graça de Santo Antônio caia sobre nós, para que nosso amor seja abençoado e duradouro. Que a chama da paixão jamais se apague. Que meu amado sinta vontade de estar ao meu lado com todo o seu amor e devoção. Para que juntos possamos vibrar na mesma direção. Amado Santo Antônio, protetor dos corações afligidos, não deixe eu perder nome da pessoa. Tu que conheces os secretos de um coração humano, escuta minhas súplicas e guie nossos passos a caminho da reconciliação. Com esperança em meu coração, te peço que ilumine nossos caminhos. Tu podes unir nossos corações novamente, podes converter minhas lágrimas em gotas de felicidade. Te peço para renovar a chama do nosso amor. Com a tua luz divina, abra os olhos do meu ser amado para superar os obstáculos e impedimentos que estejam atrapalhando o seu retorno. Santo Antônio, renova nossos corações. Conceda-me o milagre na minha vida sentimental. Minhas lágrimas nesse momento és de dor. Converte-me lágrimas de felicidade como a volta de nome da pessoa. Que minhas palavras fluam eternamente em seu coração. Ó Santo Antônio, tenha compaixão de mim. Escute minha oração e conceda-me viver ao lado de nome da pessoa. Com a sua ajuda eu confio na volta do meu ser amado. Imploro para que ele sinta paixão, desejo e vontade de estar comigo. Que jamais se afaste ou vá embora, mesmo em momentos de tensão. Que nosso amor seja uma correnteza de amor que nos una e nunca se desfaça. Que o laço que une seja forte e duradouro. Santo Antônio, peço a sua benção para que nosso amor seja eterno e puro. Que nenhum obstáculo seja capaz de nos afastar. Que juntos possamos superar qualquer dificuldade. Que a união entre nós seja sempre fortalecida. Que, nome da pessoa, seja envolvido por um amor intenso e forte. Que sinta em seu coração a falta que eu faço. Que a saudade aperte seu peito. Que se arrependa e tenha a compreensão que meu amor é verdadeiro. Majestoso Santo Antônio, faz meu amado perceber que nossa história é única. Que nada nem ninguém possa nos separar. E que seu retorno seja mágico e o quanto antes totalmente apaixonado, submisso e fiel. Desperte nele as melhores lembranças dos momentos felizes que passamos juntos. Da nossa conexão profunda e do amor que nos uniu. Que ele se renda à força do sentimento e que volte para mim inteiramente cativado. Santo Antônio, desfaça qualquer barreira ou resistência para que meu amado reconheça nosso amor e retorne para mim, nutrido de uma paixão avassaladora. Faz ele sentir o meu amor em cada pensamento, que minha ausência o atormente e o provoque e que regresse até mim, com o seu coração ardendo de desejo. Santo Antônio, abra as portas para um novo começo, faça meu amado sentir a minha falta e que retorne para mim disposto a reconquistar meu amor. Que sejamos unidos pela magia do amor e que sua intervenção o traga de volta para mim com paixão e fidelidade. Que assim seja. Amém.